E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, agora é oficial, Daniel Alves é jogador do São Paulo, acredite se quiser, com o maior prazer, com a maior satisfação, eu quebrei a minha cara, porque eu achava que o Daniel Alves não vinha, porque eu achava que a negociação, a contratação era muito difícil, hoje eu fiquei esperando as novidades aí, fiquei conversando com algumas pessoas, surgiu uma informação de sites estrangeiros, dizendo que o Daniel Alves tinha acertado com o São Paulo, e ninguém confirmava nada, ninguém confirmava nada, e agora à noite, o São Paulo publicou um vídeo, o Daniel Alves também no Instagram dele, é um vídeo bem bacana, de uma televisão em preto e branco, ele lembrando da infância dele, que ele acompanhava os jogos do São Paulo pela TV, e agora em 2019, na voz do próprio Daniel, ele fala que volta para o país dele, volta para o povo dele, e volta para o time do coração dele, então eu acho que é uma das melhores notícias para a gente, para nós torcedores do São Paulo, a contratação desse jogador, que é o jogador mais vitorioso da história do futebol, o Daniel Alves vai entrar no 19º ano como profissional, já está vivendo o 19º ano como profissional, e na maioria dos anos ele foi campeão mais de uma vez, é impressionante, são quase 40 títulos, então praticamente, era campeão todo ano, e tinha anos que ele era campeão duas vezes, então um jogador super vitorioso, um jogador que é destaque, não só pela característica dele dentro de campo, pela qualidade dele, mas é pelo profissionalismo dele, pela entrega dele, pela atuação dele dentro e fora de campo, ele é um cara muito agregador, ele é um cara muito bom de grupo, ele é um cara que une o grupo, as pessoas gostam muito dele, os jogadores gostam muito dele, eu tive a chance de acompanhar o Daniel Alves de perto, na Copa de 2014, que eu trabalhei pelo SBT, a gente ficou na Granja com o Mari, durante todo o período de treinamentos, durante toda a Copa do Mundo, a gente chegou uma semana antes, e foi embora uma semana depois, e eu acompanhei todos os treinamentos da seleção brasileira, e é impressionante, não só a qualidade do Daniel Alves como jogador de futebol, mas o carisma dele, como ele é querido pelos outros jogadores, como ele é respeitado pelos outros jogadores, então eu acho que foi uma das maiores contratações do São Paulo nos últimos anos, a gente ficou muito contente com o Hernanes, tudo bem, mas eu acho que o Daniel Alves, pelo peso de um jogador como esse, e mais, o Daniel Alves tinha propostas para jogar em qualquer time do mundo, o que atraiu no São Paulo foi o tempo de contrato, porque ele queria um tempo de contrato maior, para poder disputar a Copa de 2022, que era o sonho dele, então o São Paulo fechou o contrato até dezembro de 2022, que veio a calhar com aquilo que o Daniel Alves queria, times como a Juventus da Itália, por exemplo, que ele teve uma passagem vitoriosa por lá, ofereceram um ano de contrato só, então eu acho que isso pesou esse jogo de cintura da diretoria do São Paulo, e a gente tem que dar parabéns, não é criticar na hora de criticar e dar parabéns na hora que tem que elogiar, parabéns ao Leco, que é o presidente do São Paulo, que comandou a negociação, e ao Raí, que diretamente foi o cara que, no xaveco do Raí, conseguiu trazer o Daniel Alves, então eu acho que é um nome muito importante, é um jogador vitorioso demais, é um jogador que vai trazer muito retorno para o São Paulo, vai dar muita mídia para o São Paulo, eu aposto que vai trazer patrocinadores novos para o São Paulo, as vendas de camisa do Daniel Alves vão explodir, eu tenho certeza disso, e para essa torcida, para a gente, tão carente de ídolos, tão carente de boas notícias, tão carente de atitudes bacanas da diretoria, tão carente de títulos, eu acho que ter um jogador como o Daniel Alves é fundamental para o São Paulo retomar o caminho de glória, claro, eu acho que o Daniel Alves não vai resolver o problema do São Paulo sozinho, é claro que não, mas eu acho que é um nome de respeito, e o cara escolheu jogar no São Paulo, eu acho isso fundamental, por todas as bases contratuais, eu não sei valores, não sei quanto ele vai ganhar, provavelmente isso vai ser divulgado aí nas próximas horas, nos próximos dias, ele está passando férias no Ceará, deve voltar, deve vir para São Paulo ainda esta semana para ser apresentado, então, eu acho que a gente não podia ter uma notícia melhor nessa quinta-feira, nessa noite de quinta-feira, eu acho que é um motivo especial para a gente comemorar, contratamos um grande jogador de futebol, está na nossa posição mais carente, e eu acredito, na minha opinião, se trata de um dos maiores, se não for o maior lateral direito do mundo, que atua atualmente no mundo, para mim é o Daniel Alves, se não for ele, está entre os melhores, inclusive foi eleito o melhor jogador da Copa América, agora que o Brasil foi campeão, desenvolvendo um futebol espetacular, eu estou muito contente, muito otimista, não vejo a hora que ele entra em campo, não vejo a hora que a gente vai poder ver um cara desse de perto, é um privilégio para o torcedor de São Paulo, ver um jogador como o Daniel Alves de perto, jogando numa posição carente do nosso time, é um verdadeiro privilégio, então, torcedor São Paulino, comemore, eu vou comemorar também, já vou trabalhar com a minha camiseta do São Paulo hoje, então, eu volto aí na semana que vem, amanhã, não sei, quando tiver mais novidades, mas provavelmente só na semana que vem, mas tem questão de passar por aqui, para comemorar essa notícia junto com vocês, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou, tenho certeza que a grande maioria, a esmagadora maioria da torcida tricolor, está feliz da vida, fiquem com Deus, forte abraço, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão, graças a Deus não tive razão, e Daniel Alves chegou, bem-vindo Daniel Alves, boa sorte, toda sorte do mundo para você, a torcida do São Paulo vai te aplaudir de pé, fiquem com Deus, forte abraço, tchau!